A Assembleia Legislativa realizou um ato parlamentar solene em homenagem aos 16 anos de fundação da Igreja Mais de Cristo em Santa Catarina. Durante a cerimônia, que foi realizada no auditório deputada Antonieta de Barros, várias lideranças da Igreja receberam placas ou certificados. Atualmente, a Mais de Cristo conta com aproximadamente 15 mil membros. Ao todo, são 19 igrejas, sendo 16 em Santa Catarina, uma em Orlando, nos Estados Unidos, uma em Milão, na Itália e outra em Madri, na Espanha. A importância que a vida tem na Igreja reflete na qualidade de vida, sobretudo psicológica, por que não dizer também material, porque quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, a gente costuma dizer que o Evangelho é pleno, ele é para o homem, todo como um todo. Quando a mensagem do Evangelho chega com essa eficácia, com essa proposição e com essa assertividade, vidas são transformadas. O ato parlamentar solene foi proposto pelo deputado estadual Jair Mioto, do Partido União Brasil. A homenagem representa o respeito, a consideração que o parlamento tem por um setor tão importante da sociedade, que é o setor eclesiástico, religioso. E a Igreja Assembleia de Deus Mais de Cristo, ela faz um papel, além de espiritual, ela faz um trabalho social, um trabalho de restauração das famílias, investimento no ser humano. São 16 anos de atuação e a partir aqui da Grande Florianópolis já são 19 igrejas. São 16 aqui no Estado, mais 3 igrejas no exterior. Então é um trabalho que alcança vidas, que recupera pessoas dos vícios, das drogas, reintegra a sociedade.